Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Você vai precisar de caixa de papelão ou de qualquer outra coisa que você consiga fazer, um buraco. E aí, você cria um túnel. Galera, então o que eu fiz, ó? Eu tava abrindo elas, mas não precisa, tá? Coloca assim, ó, porque aí ela fica com uma sustentação melhor. E aí, se você quiser, você põe uns durex em cima, alguma coisa do tipo assim. E uma outra coisa, que ele não fique escuro, ó, tá? Ele fica claro. Então fica bom pro cachorro passar. Pode ser que o seu cachorro não passe no túnel completo. Então você vai fazendo caixa por caixa, faz uma caixa, estimula ele a passar, faz a outra caixa, estimula ele a passar tipo assim. Você coloca o seu cachorro sentado, mostra pra ele o petisco, vem aqui embaixo, ele passou, você recompensa ele. De novo, ok. É, não deixa ele roubar. Repete várias vezes até achar que o seu cachorro já sabe o que ele tem que fazer. E aí com o tempo você vai acrescentando as caixas, pra depois você chegar nesse resultado. Coloca alguns grãos de ração dentro e autoreia o seu cachorro. Skrly! Vamos, ok. Isso garota, isso garota, isso garota.